Jesus, na Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti Pois o dia a Sua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava, já não separa mais A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar E fazer Seu nome grande, grande E Te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Aleluia Estamos nós aqui Jesus, na Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti Pois o dia a Tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava, já não separa mais A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar E fazer Teu nome grande, grande E Te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Aleluia Estamos nós aqui Jesus, na Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti Pois o dia a Tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai O véu que separava, já não separa mais A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar E fazer Teu nome grande, grande E Te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Aleluia Estamos nós aqui 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 Estamos nós aqui